E aí rapaziada, bom, como vocês voltaram lá na comunidade do canal, vim trazer pra vocês 6 novas texturas pra aumentar o seu FPS desse supercitorradeira. E para provar que essas texturas realmente aumentam o FPS, ainda na tela tá aparecendo os dois testes, um classificando de acordo com o average maior e o outro de acordo com o 1% low maior. E só aí vocês já podem ver que realmente teve um bom ganho de FPS em relação à textura default. Mas bom, o download de cada uma dessas texturas estará aí na descrição. E também, ao decorrer desse vídeo, mostrarei da textura que dá menos FPS para a que dá mais FPS. E não liguei muito que nas gameplays eu fiquei quieto, é que já tinha gente dormindo na minha casa e eu não queria fazer muito barulho. Mas tá, então chega de enrolação e vamos logo pras texturas. Como otimizar seu computador automaticamente? Sim, é exatamente isso que você ouviu. Se você está enfrentando problemas com lag, internet travando, FPS caindo, hoje eu tenho a solução pra você. Vim aqui apresentar um programa de otimização automática. Com ele é só você pegar, executar como administrador, fazer seu login e executar a opção de otimização automática. Essa otimização automática vai ter otimizações para seu placa de vídeo, para o seu processador, para sua memória RAM e também irá otimizar o seu sistema para tarefas em geral. Dentro do programa também irá conter outras opções. Tudo separado em categorias pra você testar e ver qual delas irá te ajudar a melhorar o seu desempenho. Então você aí que deseja jogar seu jogo favorito sem travar, ou não tem um computador mais rápido, é o primeiro link da descrição. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.